Eu acredito que o mais importante aqui é a gente manter a boa convenção dentro da Câmara dos Deputados. Claro que nós todos aqui temos visões diferentes de segurança pública ou de direitos humanos. A gente tem que estar usando o nosso tempo aqui para discutir a questão do diesel, da gasolina, da projeção econômica, da retomada da atividade econômica. Vale lembrar que há anos atrás, há muitos anos atrás, nós tínhamos uma discussão pife aqui nessa casa. Meu pai foi um deputado federal de oposição e a oposição era diminuta aqui dentro. E nós todos sabemos quem acabou com a economia do Brasil. Porque macroeconomicamente o que está acontecendo hoje no Brasil não é uma questão de dois ou três anos. É uma questão costurada 20 anos para cá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.